Posso ligar? Posso ligar, ligar, ligar Tomara que ele atenda, né? Eu vou contar um pouquinho Do que a senhora cantou e contou Do nosso forró romântico Sabe aquela canção que você Sempre quer escutar? Tanto que eu te amei Alô? Oi! Fala pra mim Cadê o grito pra Batista Lima aí? Oi! Quem é onde eu sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação E eu só sei Sem você é solidão Solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por quê? Que não tem jeito esse coração Sofre e diz que não Não dá, não dá Não dá Me diz por quê? Não tem jeito esse coração Não tem jeito esse coração Não tem jeito esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vai Não vai Não vai Não vai Não vai embora, não Não, não vai Não, não vai Não vai embora, não Não vai embora, não vai Não vai embora, não vai Sem você é solidão E eu Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por quê? Que não tem jeito esse coração Será que sofre o coração De vocês igual o meu? Não, não, não vai Não, não vai Não, não vai Me diz por quê? Não, não vai Não, não vai Que esse coração Que esse coração Sofre e diz que não Não vai, não vai Não vai embora, não Não, não vai Não, não vai Não vai embora, não Mas ele podia parar por aqui Com as suas canções Mas pra matar o nosso coração Ele fez mais canções Que ficou eternizado Essa aqui, ó Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta, vem, me traz Traz Santa minha paz Esse amor Me faz viver Essa é daquelas canções Que a gente não esquece não São aquelas que o tempo Jamais irá apagar Na nossa mente Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor Me faz viver Não vou Não vou viver assim Vou ser longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Quem sabe Vem, 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 vem Volta, vem, 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 vem Eu vou buscar esse amor Sem ter você Nada Nada, nada Então vem Que eu juro sem você Volta, vem, 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 vem Não sou Não sou Tu, eu sou E você é pra mim Como um sonho em mim Você é meu sol Sempre a brilhar Só você não vê O nosso amor morrer Abre o coração Vem me amar Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Também E eu juro que sem você Sou frutão só Sou frutão só Tchau Uma tensão eterna Você é pra mim Como um sonho e fim Você é meu sol Sempre a brilhar Só você não vê O nosso amor morrer Abre o coração Vem me amar Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou E também Eu juro que sem você Sou frutão só Sou frutão só Sou frutão só Sabia na batalha Sabia na batalha Mais um do batista Minha vida sem você Já não tem sentido algum O pau também me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não dá pra ver Minha vida sem você Não quero o fim, deixa amor Não suporta essa dor Diz pra mim que não é o fim Só você que eu dei Meu amor, te perguntei Só você é tudo pra mim Sim, eu te fiz chorar Sem querer macular Te fiz sofrer Não me deixe assim Eu não deixo agora Tudo que eu dei Vem com você Fui o dono de engadir Só agora eu posso ver Já não tem sentido algum Volta também me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Meu público Minha vida sem você São 34 anos Em uma estrada Que jamais eu penso em deixar Não tem sentido algum Eu quero o fim Não tem sentido algum Não tem sentido algum Segar, galera Que me acompanha por nesse nosso interno Não tem sentido algum Paredão naquela época Tocando isso aqui, ó Toma conta de mim Toma conta de mim Só de mim, só de mim Caí a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito A minha vida é solatão Eu vejo a nossa cama só na pauta do você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Eu sinto o cheiro do perfume que você deixou Do gelo só da nossa cama O desejo de tudo de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Eu quero ouvir você, você que ainda me ama Então diz que eu quero ouvir De novo Pode ser mais forte, pode ser mais forte E toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não pega a maldade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil de esquecer Difícil de esquecer São essas razões A minha homenagem ao meu irmão Batista Lima Mestre Um dos caras Que eu tenho no coração Gatinha Gatinha Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não pega a maldade Você tá doendo em mim Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil de esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil de esquecer A minha homenagem ao meu irmão Batista Lima Toma conta de mim